No feriado de Natal, a gente teve um número maior de acidentes do que ano passado, o que nos preocupa no sentido de que o condutor não tem acatado algumas recomendações. A gente teve acidentes com vítimas fatais, parte deles devido a colisões frontais, ou seja, ultrapassagens realizadas sem o devido cuidado, o excesso de velocidade. Então, só para que o pessoal tenha uma ideia, 50% dos acidentes ocorridos no feriado foi em virtude de falta de atenção, o que a gente engloba uma falta de cuidado nas ultrapassagens, o excesso de velocidade. Então, a gente continua com as operações voltadas para a prevenção de acidentes agora no feriado do Réveillon. A partir de hoje, a gente estará intensificando a presença da Polícia Militar nas rodovias novamente, e onde a gente solicita especial atenção dos condutores, antes de sair de casa, fazer a revisão do veículo, planejarem bem a sua viagem, não terem pressa durante os deslocamentos, porque a gente tem que se preocupar em realmente chegar ao destino e retornar bem. E para que, em caso de necessidade, a Polícia Militar Rodoviária estará nas rodovias, não apenas para fiscalizar, mas também para apoiar os condutores em caso de necessidade.